Bom dia, boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje, mais uma vez, na Argentina, estamos a caminho do Chile Então, na sequência dos próximos dias, vocês vão ver muitos vídeos no Chile Então estamos na Argentina, a caminho do Chile Acredito que esse vai ser um dos últimos vídeos que a gente vai fazer aqui ainda na Argentina Vamos ver ainda, de repente até sai mais um Mas a princípio vai ser no Chile, tá? Então, se preparem que muitas coisas massas e legais e tops e tudo mais Vai acontecer aqui nos próximos dias, beleza? Vem comigo e vamos lá! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos na Ruta 7, tá tremendo muito essa câmera aqui Vamos tentar arrumar um negócio aqui, não vai dar Mas enfim, temos duas câmeras pra isso A outra não vai ficar, pelo menos vocês olhem a minha face Estamos na Ruta 7, continuando aqui Ruta 7, quilômetro 1060 A caminho de Chile Passamos pela cidade de Mendoza Estamos indo para o Espajata Onde a gente vai fazer a doana Olha, eu tô com o dedo aqui, ó, pra não tripidar tanto Vamos fazer a doana E depois subir as cordilheiras E vocês vão acompanhar tudo no próximo vídeo Ok? Então assim galera Estamos quase, quase chegando no Espajata aqui Enquanto tá muito pouco Enquanto isso vocês vão visualizando essas imagens maravilhosas Que Deus nos proporciona todos os dias E tá me proporcionando hoje um dia maravilhoso Um sol, um dia limpo Não tem uma nuvem no céu galera Uma nuvem não tem E ao fundo as cordilheiras dos Andes Muito pouco gelo Mas o topo da cordilheira tem um pouquinho ainda Mas as imagens são incríveis Deus é perfeito nas coisas que ele faz E essa foi uma das coisas que Deus nos proporcionou Aos cidadãos que tem a oportunidade de vir até aqui Conhecer esse lugar E eu hoje estou tendo mais uma oportunidade de estar aqui Vendo esse lugar E tendo a oportunidade de presenciar tudo isso Lindo demais Lindo demais E agradecendo também É claro, não poderia deixar de agradecer a Transportes Grau Por me dar essa oportunidade de estar aqui Por me dar essa oportunidade de estar aqui né galera Se não fosse a empresa também eu não estaria aqui hoje Talvez até viria um dia Porque é um lugar que eu sempre quis E era lá da infância lá E conheci Então Lugar onde eu estou tendo oportunidades aqui de estar sempre Vindo e conhecendo E cada dia a gente conhece mais coisas e mais lugares né Mas hoje quem me dá a oportunidade é a Transportes Grau Caso contrário Eu teria que vir de avião, de ônibus Numa excursão, não sei Né E teria gastos E hoje eu estou vindo Ganhando Entrando E ainda estou visualizando tudo isso aqui ó Então galerinha Então O que eu vou falar pra vocês Oportunidades Deus nos dá oportunidades Basta a gente Pegar essas oportunidades Eu estou tendo a minha Já tive várias oportunidades Né Algumas eu perdi Deixei passar Né Outras eu não dei valor Outras oportunidades Talvez Eu tenha Visto ela passar E Achei que ela ia passar E de repente voltava E nunca mais voltou Né Por vários motivos Por idade Por É Pelas necessidades Talvez às vezes Pelo coração Pelos Pensamentos errados Os pensamentos certos Mas Deus tem nos dado Oportunidades Galera É Eu estava vendo um vídeo Uns dias atrás E no vídeo dizia assim Que Deus Ele nunca Você está querendo A felicidade Né Deus Ele nunca vai te dar A felicidade Ele vai te dar A oportunidade De ser feliz Basta você Basta você Querer Mais ou menos Por aí Deus Ele te dá Tantas oportunidades Né Pessoas Querendo ser feliz Pessoas Querendo trabalhar Queremos pessoas Estando num caminhão Como este Então Deus vai te dar A oportunidade E quando chegar A tua vez Segure Porque As oportunidades Podem passar E nunca mais voltar Galera Nunca esqueça disso Beleza Então hoje Mais uma vez Eu estou tendo A minha oportunidade E eu estou Abraçando com os dois Com os braços Bem fortes Para não escapar Essa oportunidade E para me aproveitar Cada segundo Desta oportunidade Então eu hoje Nos próximos dias Vocês vão ver Eu vou fazer Vídeos Feliz É Autoestima Vamos brincar Vamos gritar Vamos sorrir Chorar Não importa Mas a gente vai fazer Vídeos felizes Nos próximos dias Alegre E que as coisas boas Prosperem em nossas vidas Beleza E aí está para vocês Vocês que estão comigo Ali à frente Cordilheira dos Andes Lugar belíssimo Rodovias excelentes Ainda estamos na Argentina Vamos fazer a duana Para ir para o lado chileno Mas ainda estamos na Argentina Outras oportunidades Que eu ainda vou ter Neste vídeo Nessa viagem Vai ser conhecer caminhões Igual a esse Eu vou parar alguém Eu quero filmar Um caminhão desses Galera Vocês são testemunhos Vocês estão vendo Estão vendo Estes caminhões Eu quero filmar Olha que top Galera Oportunidades Se eu tiver a minha Eu vou segurar Eu vou Vou mostrar para vocês Que eu segurei A minha oportunidade Eu quero filmar Um caminhão desses Por dentro Por fora é fácil É só passar com a câmera Do lado e filmar Agora por dentro A gente não tem nenhum vídeo Eu quero filmar Beleza Combinado Vou tentar agarrar Minhas oportunidades Vamos ver se Vou ter a minha E aí vocês Usufruindo Como é que eu vou dizer Vocês Saboreando Eu ia dizer Mas não seria a palavra Saboreando Porque eu sei Mas vocês tendo A oportunidade De ver tudo isso Aqui comigo Só Deus mesmo Só o Youtube Só a Transportes Grau Para nos proporcionar isso Beleza galerinha Vamos Finalizar esse vídeo Mais um vídeo rapidinho Vai ter outros Vai ter outros Eu não sei se vai Eu disse para vocês Que no próximo Ia ser as cordilheiras Subindo Não sei se vai ser Porque Temos Temos Oportunidades De repente eu faço Outros vídeos Antes das cordilheiras ainda Beleza Um abraço a todos Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Que Deus esteja Abraçando você E jogando Muitas oportunidades Na sua vida Muitas E muitas Oportunidades Daquilo que você precisa Daquilo que você Vem buscando E quando essas oportunidades Chegarem Você abrace E Não deixe escapar Beleza galera Deus abençoe a cada um Um abraço a todos E Fui Tchau